Ainda estamos sentindo as bênçãos que pudemos colher com o pastor Randy Skit. Tem sido maravilhoso poder proporcionar ao nosso povo aqui no Brasil, a cada dois meses, um congresso. Tivemos agora em abril um congresso com o pastor Randy Skit, foi realmente um maná fresco extraordinário e já saímos de um congresso nos preparando para outro. Agora, do dia 12 a 16 de junho, vamos ter um congresso muito especial com o pastor Ron Olson. O pastor Ron Olson escreveu um livro bem famoso com o título Uma Vez Gay, Sempre Gay? Ou Não? Ele mesmo viveu no mundo da homossexualidade por muitos anos e em Cristo obteve a vitória. Por isso que nós colocamos o título desse congresso, Nada é Impossível para Deus. Ou seja, aquilo que para o homem é impossível, para Deus é possível. E a experiência pessoal do pastor Ron Olson testifica disso. Então, você é o nosso convidado especial, faça sua inscrição, entre em contato conosco e garanta sua vaga. Com certeza vai ser um divisor de águas na sua vida. Ver de maneira prática, ver de maneira palpável, como Deus tem poder para nos ajudar a vencer os nossos defeitos de caráter e nos dar a vitória pelo sangue de Jesus. Faça sua inscrição e você é o nosso convidado especial. Do dia 12 ao 16 de junho, vem estar conosco nesse momento especial. IAG. Juntos avançaremos. IAG. Juntos avançaremos.